Motoristas aqui de Curitiba que abasteceram nos últimos dias repararam em alguns postos de combustíveis da capital variação de preço do etanol. É sobre isso que nós voltamos a conversar ao vivo com o repórter Luan Azevedo que tem detalhes. Luan, explica pra gente valores aí com mudanças acima da média. O motorista tem que ficar atento. Tem que ficar atento. Bom dia novamente, Giovana. É um peso no orçamento da família. De acordo com a plataforma Menor Preço Nota Paraná, o valor do litro do etanol chegou a R$ 4,99 em diversos estabelecimentos. Só na última semana, um posto no centro de Curitiba registrou uma alta de R$ 1,00, passando de R$ 3,99 para R$ 4,99. De acordo com a Paranapetro, que representa os revendedores de combustíveis no Paraná, ela diz que essa elevação pode estar ligada aos incêndios em Canaviais, em São Paulo, uma das principais regiões fornecedoras de etanol para o estado aqui do Paraná. Além disso, o fim de promoções no varejo pode ter contribuído também para essa disparada nos preços. Então, fica a dica para economizar, utilizar o aplicativo Menor Preço Nota Paraná para comparar os valores em tempo real ali, né? É muito fácil utilizar ele, é só baixar no celular e escolher o melhor lugar para abastecer. Volto com vocês, Gi.